É um momento de reconhecimento, reconhecimento de uma classe tão importante para a nossa saúde pública. Eu costumo dizer que os agentes de saúde são as nossas pernas, os nossos braços, os nossos olhos, que estão diariamente em contato com a comunidade, em contato com o território. Então nós planejamos um dia diferente, um dia de lazer, um dia de confraternização, para que a categoria, a classe, os nossos profissionais como um todo pudessem se encontrar. Depois desse longo período de afastamento, de distanciamento. Temos os agentes de saúde e os agentes endemias da nossa cidade, que merecem realmente todo esse respeito e demonstrar o valor que eles têm. Eles são a ponta da nossa saúde, eles é que têm um raio-x da nossa sociedade e eles devem ser tratados da maneira que estamos tratando. nada mais do que a nossa obrigação fazer a administração pública com sensibilidade, com diálogo permanente. E é isso que a gente quer fazer com todas as categorias. O meu coração está transbordando de alegria e o deles também. 20 anos, eu tenho 20 anos de trabalho, mas aí a gente tem colegas que têm já 30 anos trabalhando como agente comunitário, como agente de combate às endemias. E hoje é um dia especial por receber essa imagem, essa homenagem feita com tanto carinho pela secretária de saúde, pelo nosso prefeito, né? Ver o nosso reconhecimento da categoria, que a cada dia a gente vem avançando mais e mais, conquistando os nossos direitos, graças a Deus. Uma grande lembrança que a gestão teve, percebemos o nosso trabalho, o quanto nós somos importantes para o município, para a comunidade em si.